Tem ideia? Peraí! Ah cara, não sei! Não, você me dá não! Peraí! O Tchuk vai adquirir agora o Tchuk que veio é o Tchuk Assassino que saiu da cadeia essa semana vai adquirir o CD de Eletro Macumba do Toninho do Diabo, olha que coisa linda! Eita diacho! Você vai dançar Eletro Macumba e vai pegar tudo, amém? Esse é bom, não sei! É bom! Cura bico de papagaio Cura perna seca Cura tudo! Cura pobreza? Cura também! Mas é o que? Nem eu sou! É isso aí! A mente nossa é minha! A mente nossa é minha! É isso aí!